bom dia meus amigos Fabrício Chafransky falando mais uma vez como é que vocês estão tudo bem eu espero que sim eu meio baleado pessoal saindo aí de um acidente de percurso um pequeno problema de saúde aí que eu tive mas já estou recuperado 99 por cento para a guerra novamente pronto para surfar e assim a gente vai iniciar mais um dia aí com o nosso vídeo de abertura de hoje hoje é terça né terça-feira dia 24 de outubro de 2023 e vamos iniciar com aquela olhada no gráfico diário que a gente tanto gosta de fazer né o dólar pessoal ele armou esse padrão de reversão importante que nós acompanhamos ele durante vários dias e agora ele vem fazer um teste aqui olha em região de médias perdeu região de médias e veio testar a região do agora suporte que antes era uma resistência no 5 mil e reparem que ele chegou e já sentiu olha ontem foi um dia de queda expressiva no dólar o dólar caiu bastante porém se aproximou da região do suporte e já deixou um pavio mostrando dificuldade de continuidade nesta região devemos também levar em consideração que o nosso amigo aqui olha o oscilador o estocástico lento mostra que o dólar está sobrevendido ou seja ele esticou muito para baixo dentro desse movimento isso quer dizer que ele encontrou um obstáculo importante no caminho que é o suporte agora na região 5 mil junto com um momento de uma certa exaustão do movimento onde ele está sobrevendido quer dizer que para ele continuar nesse movimento de queda vai ter que haver uma convicção grande do mercado como um todo ou seja os grandes institucionais realmente eles têm que considerar o dólar fora do maior preço o dólar muito caro para continuar empurrando ele para baixo aqui e a até que ele perca esse suporte isso quer dizer que no dia de hoje quando nós tivermos operando nós vamos tomar cuidado com vendas nessa região que o mercado realmente ele pode ter dificuldade de continuidade de movimento legal pessoal pessoal e o índice o índice está naquela lenga lenga normal dele né ele perdeu esse caixote aqui já há alguns dias o suporte que a gente acompanhava na região dos 115 500 também já foi por vinagre o próximo alvo que nós temos dele agora aqui é na região dos 110 e 500 mais ou menos que é justamente a região de 50 por cento de correção correção deste último movimento expressivo que nós tivemos aqui olha tá então até a região ali dos 110 e 500 mais ou menos que é onde ele vai buscar os 50 por cento de correção deste último movimento expressivo a gente considera isso aqui uma correção normal dentro do próprio movimento de alta tá então sem motivos para entrar pânico nesse momento aí eu não vejo um índice com tanto com tanto apetite para queda não lembrando que geralmente quando o índice embala para baixo pessoal nosso índice é igual rabo de cavalo para baixo ele vai que é uma beleza tá e a gente percebe aí que ele tá caindo com certa dificuldade então eu encaro esse movimento aqui olha mais como um movimento corretivo do que como uma uma reversão para quedas expressivas correto o pessoal dando uma passadinha agora no gráfico de 60 minutos só para a gente pegar o nosso número mágico de hoje quem usa o meu indicador o corredor italiano para marcar o range de abertura então vamos lá wdo a fute o infute 60 minutos tá temos um to range de 90 períodos aqui embaixo olha tá vendo média aritmética e o resultado do to range aqui é o o nosso número mágico então é o 17 hoje para o dólar e o 560 para o índice tá indo aqui agora para o gráfico intraday gráfico de cinco minutos onde nós temos o nosso indicador aí o indicador do tamanho do renko já devidamente instalado mostrando para gente lá que hoje nós que nós operamos o gráfico de renko vamos operar com 4R no dólar e com o 10R no índice lembrando que nós ajustamos o tamanho do nosso renko de acordo com a volatilidade do gráfico de cinco minutos legal por isso nós usamos esse indicador aqui olha no gráfico de cinco minutos quem não tiver indicador é só pegar ela na lojinha estratégia da nelógica é gratuito legal vamos dar uma olhadinha nos suportes e resistências importantes do dia anterior de ontem começando com o dólar que fez a máxima no 50 60.50 e a mínima no 50 02.00 lembre-se o dólar respeita muito máxima e mínima do dia anterior como suportes e resistências de outras importantes o fechamento foi no 50 21 e o ajuste tá aqui embaixo olha foi no 50 20.44 fica de olho no ajuste pessoal e na abertura do dólar se o dólar abrir aqui olha próximo do ajuste e a ver o ap começar a se afastar assim olha para cima dele o dólar trabalhando acima de ambos expectativa de um primeiro movimento de um primeiro movimento de alta no dia em contrapartida se o dólar abrir próximo do ajuste e você perceber assim olha a ver o ap do dia se afastando do ajuste abrindo do ajuste assim olha para baixo tá e o dólar trabalhando abaixo de ambos assim olha expectativa de um primeiro movimento de queda no dólar no dia de hoje tá legal vamos dar uma olhadinha no índice agora o índice fez a máxima de ontem no 115 375 e a mínima no 113 785 anota lá o fechamento foi no 114 615 e o ajuste ficou no 114 465 muito importante monitorar estas regiões pessoal e não esqueça dessa dica importante todos os dias pela manhã vem até o meu site dentista na bolsa ponto com ponto br repetindo dentista na bolsa ponto com ponto br e aqui vocês encontram a página do calendário econômico onde nós temos aqui olha a primeira tabela com os indicadores econômicos ou os eventos econômicos que estão programados para o dia aqueles momentos que é ideal que você evite de estar posicionado em alguma operação hoje às 10 e 45 da manhã nós temos um PMI do setor de serviços lá dos Estados Unidos indicador econômico importante que pode sim trazer aumento de volatilidade no mercado então evita de estar em uma operação nesse momento que você pode ser pego de calças curtas aí e o mercado geralmente vai contra a nossa posição quando entra notícia importante então fica esperto hoje às 10 e 45 da manhã e aproveita aí para convidar todos a participar do meu grupo no telegram que é um dentista na bolsa tá não procura por um dentista na da bolsa no telegram pessoal você vai achar 18 grupos 18 perfis com o meu nome todos fake tá então para você entrar no meu grupo do telegram oficial que é que você vai fazer você vai acessar o link de acesso na descrição dos meus vídeos na descrição deste vídeo aqui através desse link de acesso você vai cair diretamente no meu grupo do telegram e não tá em risco aí de entrar em algum grupo de algum golpista fake aí que vai tentar passar a perna legal é lá a gente sempre tem alguma postagem de vídeos ao vivo com leituras de mercado tem as nossas enquetes que o pessoal gosta de participar é bacana que você esteja lá no meu grupo do telegram tá legal eu faço um convite especial também para vocês aí que são membros assinantes aqui no meu canal a participar sempre das minhas lives pessoal lembrando que nós temos as nossas lives de abertura de mercado todas as quartas e sextas-feiras das 8 e 50 até umas 9 e 50 aproximadamente uma hora de live onde você aprende junto comigo ao vivo a fazer as minhas marcações de mercado suporte principal resistência principal área de trade de reversão enfim você aprende comigo na prática a fazer todas as marcações do range de abertura que eu faço com vocês legal e também nas terças e quintas das 13 e 30 às 15 horas nós temos a nossa sala operacional onde a gente opera junto ao vivo aí trabalhando com alguns setups alguns operacionais aí que a gente aplica no dia a dia tá é lembrando que as as lives de abertura são para todos os membros e a sala operacional é apenas para os membros na categoria membro-prova você pode se tornar membro clicando no botão seja membro que você encontra aqui abaixo do título deste vídeo ou de qualquer um dos meus vídeos aqui dentro do canal do YouTube e assim sendo daqui a pouco então a gente se encontra lá no meu grupo do telegram eu vou colocar aí as primeiras leituras do dia e hoje é terça-feira né hoje é terça-feira tarde a partir das 13 e 30 temos sala ao vivo operacional com os amigos aí membros pro do canal do YouTube valeu desejo um ótimo dia e a todos e a gente se vê na sequência um grande abraço até tchau tchau